Vendo estando longe de você É como se você estivesse aqui Eu já nem sei mais como consigo aguentar Eu já tentei, mas chega uma hora que não dá E hoje eu sei que o que eu senti Não era qualquer coisa Por onde andou, por que demorou A chegar, a chegar Eu já tentei, eu já tentei